Bom, então vamos lá ao procedimento, tá? Esse é apenas um exemplo, a instituição pode protocolar o melhor procedimento operacional que julgar adequado de acordo com sua realidade. Quais são os materiais necessários quando você vai precisar utilizar uma sonda, que não é aquele dispositivo lá naquela embalagem? Você vai usar de bandeja, frasco com a solução glicelinada conforme a prescrição médica, a sonda retal do tamanho adequado, gase, vaselina ou xilocaína, cubarrim, papel higiênico, luvas de procedimento, suporte de soro, comadre, biombo, impermeável, lençol móvel e saco plástico, tá? Então, o que a gente vai precisar? Fazer o planejamento em primeiro lugar, lavar as mãos, retirar o frasco da solução prescrita do invólucro e aquecê-lo se for necessário, deixar a sonda dentro do invólucro, reunir todo o material na bandeja, cortar a ponta do frasco e conectá-lo à sonda retal, sempre mantendo a sonda protegida dentro do invólucro, orientar o paciente sobre o que vai ser feito, levar o material à unidade do paciente, colocar na mesa de cabeceira, nunca no leito do vizinho, tá? Cercar a cama com o biombo, se for necessário, se não for um apartamento, tipo aqueles que o paciente fica sozinho no quarto, proteger a cama com impermeável e lençol móvel, colocar a comadre sobre os pés da cama. Colocar o paciente na posição de sims, tirar o ar da sonda, isso é muito importante, tá, gente? Lubrificar a sonda retal com xilocaína, calçar as luvas, entreabrir as nádegas com papel higiênico, introduzir a sonda de 8 a 10 centímetros, utilizando uma gase, pedir para que o paciente inspire, né, que ele puxe o ar profundamente, comprimir com a mão o frasco com a solução glicerinada até seu término, né, até o término da solução, retirar a sonda, pedir para que o paciente fique em decúbito dorsal, retendo o líquido o máximo de tempo possível, colocar a comadre e o papel ao alcance do paciente ou acompanhá-lo ao banheiro, para, né, caso ele consiga deambular. Orientá-lo a chamar a enfermagem caso necessite e se houver indicação para verificação de fezes. Desprezar o material utilizado corretamente, deixe o local em ordem, lave as mãos e proceda com a anotação de enfermagem, tá?